Beijo no coração de todos, vamos agora de um pãozinho caseiro, delicioso, fofinho. Aqui tá os ingredientes, já vou colocando o unificador e falando pra vocês o que é, tá bom? Eu tenho aqui 250 ml de leite integral, temperatura ambiente, já vou colocando o unificador, certo? 250 ml de leite, tenho aqui meia xícara de óleo, tenho aqui um ovo, tenho aqui uma colherzinha dessa rasa de sal, tenho aqui duas colheres de açúcar e tenho aqui um pacotinho de fermento pra pão, aquele de 10 gramas, 10 gramas ali, né gente? Deixa eu ver aqui. Isso mesmo, um pacotinho de fermento pra pão. Vamos agora liquidificar. Agora vamos pegar aqui uma travessa, ok? Gente, eu separei, né, separei 400 gramas de farinha de trigo, mas a gente vai colocando aos poucos, porque esse pão é um pão de massa mole, tá bom? Enquanto isso, pré-aqueça seu forno. Hoje eu tô com vontade de comer um pão caseiro, então, tô fazendo. Aí a gente vai colocando aos poucos, quando chegar ao ponto que nós quer, a gente para de colocar farinha de trigo, se precisar a gente pega mais. Que é um pão de massa mole, tá bom? Troquei de colher, que essa daqui é maior, fica melhor pra mexer. Aí, galerinha, não vou usar mais farinha de trigo, tá vendo? Pra mim aqui já deu, 400 gramas de farinha de trigo. Se, minha gente, o açúcar, eu usei essa medida aqui, ó. Essas duas folhas aqui, tá vendo? De açúcar. Vamos desembolar bem aqui. Aí vou pedir a vocês, meus amores, pra deixar um joinha pra mim, tá bom? Um joinha, um comentário aí, se quiser deixar a receitinha também aí, pode deixar. Agora eu vou colocar ele pra inchar na própria forma dele, tá bom? Eu untei essa forma com manteiga e farinha de trigo, com um pouco de chocolate. Não vai deixar ele inchar, descansando, mais ou menos uns 30, 40 minutinhos. Pode deixar até uma hora, galera, tá bom? Eu costumo deixar uma hora. Vou ver aí, na hora eu falo com vocês quanto tempo eu vou deixar ele inchando. Agora eu venho, eu cubro com um pano. Eu faço assim, ó, porque se caso a massa crescer muito, né? E vou mostrar pra vocês como eu faço no fogo. Tá vendo ali, galera? Eu boto uma forma com água. Agora eu vou desligar o fogo. E coloco essa forma aqui com o pão dentro. Eu desliguei. Ali é pra nosso pão. Nosso pão, é... Ele... Inchar mais rápido. Entendeu? Aí eu coloco aqui, ó. Esse vapor vai fazer que nosso pão, ele cresça mais rápido, tá vendo? O forno desligado. Aí depois, quando você passar o tempo que você quer que seu pão cresça, aí você vem, liga o forno e deixa ele assar. Então, enquanto isso, vai deixando um joinha aí pra mim, compartilhando, deixando um comentário e se inscrevendo, você ainda que não tá inscrito, tá bom? Daqui a pouquinho voltamos. Enchou, tá vendo? Ficou uma hora, galerinha. Eu tava aqui muito ocupada. Ainda fiz uma live enquanto o pão tava aqui inchando. Deixei ele inchar bastante, tá vendo? Agora eu vou ligar aqui o forno, né? Pra ele assar. E volto já com ele assadinho. Eu vou colocar 30, 40 minutinhos, assim, de 80 graus, tá bom? Então, bora que bora, ó. Enchou, graças a Deus. Uma recetinha pequena, né, gente? Pão caseira só pra tomar um cafezinho. Um lanchezinho da tarde aí, um café da noite, tá bom? Daqui a pouco eu volto. O pão como tá lindo, 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 lindo. Sim, galera, vocês não viram, mas eu passei gema de ovo com um pouco de água antes de colocar passar, tá vendo? Olha que delícia, galera. Tá quentinho. Eu vou tentar desenformar ele pra colocar aqui nessa bandeja, ó. Essa bandeja linda, maravilhosa. Foi da Céia do Natal, tá bom, galerinha? Meu pão deu certo. Tá bonito, tá bom? Eu vou desenformar aqui e já volto. Olha o fundo dele como tá lindo, tá vendo, gente? Mas eu vou virar. Olha, galera, eu gosto dele bem moreninho assim mesmo, tá bom? Eu que quis deixar ele bem moreninho. Deu bem porque eu coloquei a gema, tá certo? Cortar aqui um pedacinho pra vocês verem como ele tá maravilhoso. Olha pra aí, gente, a faca que não tá entrando. Ai, gente, que delícia. Olha pra isso, galerinha. Tá parecendo bolo. Olha pra aí, galera, ó. Que massa maravilhosa, gente, viu? Que pão delicioso e tá bem quentinho, gente. Bem fofinho e cheirando. Cheirando que é uma beleza, olha pra aí. Olha, galera, cheiro derrete, olha pra isso. Como tá lindo esse pão, galera, olha pra isso. Tá vendo que maravilha? Gente, ficou muito bom nosso pão, delicioso. Poucos ingredientes, tá bom? Vou colocar os ingredientes aí na descrição do vídeo. Mas, por favor, gente, veja meu vídeo até o final. Tá certo? Por favor, veja até o final meu vídeo. É sério, olha como tá lindo, gente. Tá muito bonito esse pão e bem macio. Olha pra isso. Ó. Tá vendo? Delícia. Fui tirar a foto pra botar na capa. Vamos agora tirar um pedacinho aqui pra experimentar. Olha isso, gente. Parecendo bolo, galera. Que massa maravilhosa, viu? Amei essa massa e pouquíssimo ingrediente. Olha aí. Olha, gente, que delícia. Gente do céu, que maravilha esse pão, gente. Facinho de fazer e batido no liquidificador, galera. Ó. Gente do céu. Galera, parece cibolo, galera. Que delícia. Gente, olha pra ele. Parecendo bolo. Maravilhoso. Faça que vocês vão amar. Vão amar. Tá muito bom, gente. Obrigada. Obrigada. Ó, Deus. Maravilhoso. Amei. Minha receita deu certo, gente. Amei. Tá gostoso demais. Sim, galera. Às vezes você pode fazer com leite de coco. Ou com óleo de coco. Com óleo de soja. Ou com azeite extra verde, tá bom? Eu coloquei esse óleo de coco aqui, ó. Fiz com esse. Botei meia xícara de óleo de coco, tá bom? Na hora eu não sei se eu falei. Eu sei que eu botei meia xícara desse. Tchau, tchau. Beijão. Mas podem fazer com qualquer tipo de óleo. Beijo.